Música Olá meninas e meninas Bom, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E hoje, gente eu estou de joelho, olha lá no meu vídeo de joelho E hoje, o vídeo é um pouquinho diferente Eu decidi mostrar pra vocês como está sendo minha rotina de exercícios em casa Por que eu decidi fazer esses exercícios? Porque eu acho que eu preciso me sentir bem com o meu próprio corpo E o carnaval também está chegando E a gente pretende ficar com o corpinho mais bonitinho Mais formadinho e tudo mais Então, eu comecei a fazer esses exercícios pra me poder ficar um pouquinho mais em forma Porque a gente nunca está em forma Porque a gente só fica uma besteira Porque comer a gente gosta de comer A gente fica sincera, né? Comer o negócio é bom Na hora de comer é bom Mas depois, gente A gente vai vendo a mudança do corpo A barriga vai ficando lá na frente Né? A melanquinha aqui do braço Balançando, se dá tchau Tudo balança lá Tudo balança Então, gente Aí eu decidi fazer isso em casa mesmo Sem... Sem... Tipo assim, sem peso, sem nada Eu fui... Comecei a fazer com as coisas que eu tenho em casa mesmo E bom Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda Deixem o seu like Porque assim eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo Tá? Se você não é inscrito, se inscrevam Tá? Compartilhem com os amigos de vocês E vamos pro vídeo Espero que vocês gostem Bom Primeiro é... Vocês façam alongamento de vocês em casa Puxem o braço pra cá Faz no outro braço Lá atrás O outro braço Sua perna Faz o alongamento de vocês com calma Tá? Porque assim, gente Eu não sou profissional em educação física E em nada do tipo Então A gente precisa fazer com consciência Pra que a gente não se machuque E a gente não danifique nenhuma parte do nosso corpo Então façam no ritmo de vocês No ritmo de vocês Devagarzinho Ah, eu acho que fazer 20 vezes é muito puxado pra quem tá começando agora Então faz 10 vezes Faz no tempo de vocês, gente Na quantidade que vocês fizerem Na quantidade que vocês acham que vocês vão aguentar Beleza? Outra coisa também Vai... É... Não... Não é... Como é que se diz? Ai, gente Fugiu a palavra Lembrei Não adianta Fazer só o exercício Precisa... É... A gente precisa tirar algumas coisas da nossa alimentação Não adianta a gente fazer Só o exercício E não tirar um refrigerante Não tirar um hambúrguer Assim, uma pizza A gente precisa Precisa sacrificar alguma coisa Assim, não é obrigatório que vocês tirem da alimentação de vocês, não Mas eu acho que a gente precisa ter uma consciência, né Porque se a gente tá fazendo um exercício E continua comendo besteira Não vai... Não vai ter sucesso Ou a hora que a gente quer chegar A gente não vai conseguir Então a gente precisa tirar algumas coisas Tipo Ah Vamos supor Vou beber refrigerante só a sábado e domingo Beleza Durante a semana eu tomo suco Faço um suco de laranja De limão Essas coisas Tomo água E assim a gente vai caminhando Entendeu Quanto mais gordura a gente tirar, melhor A gente sabe disso Então é isso, gente Vamos pro vídeo Espero muito que vocês gostem, tá Novamente Vou pedir pra vocês deixar o like de vocês Se vocês curtirem Comentarem Se vocês estão gostando Eu vou continuar gravando pra vocês Esse tipo de vídeo Pra vocês verem Como está sendo a minha rotina de exercício Beleza Então Vamos pro vídeo Como eu já tinha dito Faço o alongamento de vocês Antes de começarem o exercício Eu já fiz o meu Então vocês façam o seu aí Dá a pausa no vídeo Faz o alongamento de vocês E vamos pra parte do exercício Beleza? Põe uma roupinha mais leve Uma laica Uma blusinha mais solta E vamos fazer o exercício Beleza? Eu não estou fazendo de tênis Eu optei por não fazer de tênis Porque eu acho que não Não precisa muito Mas se vocês quiserem Vocês também podem pôr o tênis em vocês E fazer, tá? Então vamos lá, gente Vou começar aqui Pela Vou começar aqui pela Pelas pernas Beleza? A gente vai fazer o seguinte movimento A gente vai parar Ladinho assim Se vocês quiserem apoiar na parede Ou por uma cadeira Uma mesa Vocês podem apoiar também, tá? Então vamos lá A gente vai fazer 20 vezes esse movimento aqui, ó Vai jogar a perna lá pra trás e voltar Ó Joguei E voltei Joguei E voltei Põe os pés paralelos Um do ladinho do outro Se apoia E joga Vamos lá 20 vezes, tá? Em cada pé A gente precisa sentir aqui em cima, ó Quando a gente levanta A gente sente o músculo aqui em cima mexendo Entendeu? A outra perna Vamos trocar de lado A mesma coisa Olha só Fechou. Fizemos as 20 vezes em cada perna. Agora a gente vai levantar a perna para frente. Vamos encostar na parede assim, vamos levantar a perna para cima, nesse movimento. 20 vezes, tá? Em cada perna. A outra perna. Gente, aqui no meu quarto tá muito quente, muito quente, muito quente, porque é muito abafado aqui e eu não liguei o ventilador. Então, tá me ajudando a suar. Vamos já aqui. Então, vamos lá. Fizemos o levantamento da perna para frente, certo? Agora, a gente vai fazer a levantando a perna da mesma forma que a gente fez. A gente não levanta para frente, só que agora ao invés de a gente levantar para frente, a gente vai jogar ela para o lado. Entendeu? Ela vai ficar nessa posição e a gente vai só jogar a perna para o lado. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Para o lado. Para o lado. Entendeu? Vou fazer de lado para vocês verem, ó. Vamos levantar a perna e vamos abrir ela para o lado. Vem te ver, tá? Gente, é bom que a gente fique com o corpo parado. A gente tentar ficar com o corpo parado e mexer só a perna, beleza? Porque se a gente mexer a perna e o pódio juntos, a gente não vai sentir aqui do lado. Quem pensou a gente sentiu aqui do lado, a gente sentiu o bumbum aqui, ó, ele para dentro. Conforme a gente abre, ele entra aqui do lado. Ó. Ficar com o quadril parado, só a perna e se mexe. Ó. Feito os 20. Feito os 20 vezes em cada perna. Fechou. Gente, se vocês tiverem achando que a quantidade de vezes que vocês estão muito pouca, façam mais. Aumentem e me põem quantos que vocês quiserem. Ah, eu vou fazer 30 vezes cada perna. Fazer 40 vezes cada perna. 50 vezes cada perna. Mas, para quem está começando agora, começando a fazer agora, é bom fazer uns pouquinhos e depois ir aumentando. Por quê? Porque no dia seguinte a gente vai sentir uma dozinha. Porque é sinal que está fazendo efeito. A gente sempre vai sentir uma dozinha. Se a gente começar fazendo 50 vezes, um pouco, fazendo 50 vezes agora, a gente não está acostumada com os exercícios. O que vai acontecer? A gente vai sentir muito do ano dia seguinte e não vai querer fazer mais. E com o momento doer, o negócio já vai ficando difícil, já vai querer desistir e a gente não pode desistir, né? Então, vamos fazer uns pouquinhos e depois a gente vai aumentando até a gente se acostumar. Beleza? Agora a gente vai fazer parte do chão. A gente vai continuar na parte da perna do bumbum. Só que agora a gente já vai fazer o exercício no chão. Beleza? Vou posicionar a câmera para vocês e já volto. Oiê! Voltei. Gente, posicionei a câmera já. Bom, como vocês podem ver, eu posicionei aqui duas alufadas. Aqui eu estou alufada fazendo vídeo, mas eu estou alufada. Então, para a gente não machucar o bracinho, nem o joelhinho, né? A gente vai usar essas duas alufadas. Da seguinte forma. Vai posicionar a alufada. E uma delas a gente vai pôr no joelho e na outra a gente vai pôr o antebraço. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu chegar mais para trás para vocês fazerem melhor. Tá? Então, vamos lá. A gente vai pôr o braço assim, ó. Isso da seguinte forma, certo? E aqui, a gente vai botar os joelhos paralelos e vamos fazer o levantamento da perna aqui para a gente sentir assim no bumbum, assim embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Jogando lá em cima. 20 vezes. Sobe e desce devagar para a gente sentir a perninha tremendo. Feito 20 vezes em uma perna, vamos para a outra. Ah, gente, eu tô soando e pingando. Olha o braço que está brilhando Com o suor Ai, gente, calma É, começou a sofrer Então vamos lá Agora a gente vai fazer o mesmo que a gente fez com a perna Abrindo para a lateral Só que a gente, na outra vez, fizemos em pé Agora a gente vai fazer assim O que a gente fez nesse, só que abrindo para o lado Beleza? Mesma coisa 20 vezes cada perna Gente, dói Vamos lá Gente, dói de verdade Dói mesmo Vamos fazer na outra perna Vou chegar para o lado, porque eu estou muito no aparelho Estou fazendo a outra perna Jesus Vamos Outra perna, 20 vezes Vamos lá Gente, que dor Ui Como dói Ai Meu Deus É um negócio que eu vou fazer a função Gente Ai Vamos lá Ai Vamos fazer o agachamento agora Né Vou mudar a posição de novo Pelo lar Para vocês poderem verem melhor Beleza? É um agachamento simples Tá? Vocês podem fazer na parede o que vocês quiserem Para deixarem melhor Vem vambora, gente Do jeito que der A gente vai fazendo Gente, olha isso Olha o meu estado Olha o meu cabelo Olha isso Olha Olha aqui Tô suando Tô brilhando Ó Olha isso Olha aqui como tô brilhando Olha o meu rosto Tô pingando Vamos lá Vou posicionar a câmera E foto para mostrar para vocês Já posicionei a câmera Fica para trás Gente Não vai dar para vocês verem o meu corpo todo normalmente Mas vai dar para vocês verem o movimento lentamente, beleza? O longo lá é um agachamento simples Tá? Ah Agachamento dói, gente Verdade Agachamento dói Então Se vocês preferirem Fazerem 10 E não uma descansada de 10 segundos E depois fazem 10 segundos Vocês podem fazer Faz E não temos de vocês, hein? Devagarzinho Para Nada ver errado Beleza? Então vamos lá Pés paralelos E vamos lá Fez as 20 vezes o agachamento Beleza Beleza Deixa eu ajeitar a câmera aqui para vocês Devagarzinho Vamos Para a parte final, galera Deixa eu ajeitar a câmera Para vocês poderem ver Direitinho Vamos lá Ai Sinto suando Vamos Deitar Tá? Ai Vamos deitar assim Assim está bom, né? Não, gente Vamos lá Agora A gente Vai para a parte da barriga Vamos ficar Vamos ficar com a barriga Chapada Bora Vamos lá A gente vai fazer Esse seguinte movimento Abraça uma Enquanto a outra está esticada Estica para trás Deitada Normal Enquanto uma está esticada A gente abraça a outra E a gente vai fazer isso Sem Encostar A perna que está esticada No chão Não encosta Não arreia assim não Tem que levantar Beleza Vamos fazer 20 vezes Intercalando a perna Do jeitinho que eu mostrei Para vocês, tá? Então vamos lá Galera Eu fiz Ai Eu fiz 40 vezes Só que sem parar Se vocês fizerem Vocês fazem 20 Descanso a 10 segundos E faz mais 20, tá? Ai Vocês decidem A forma que vocês querem fazer Eu fiz as 40 direto, tá? É bom a gente contrair a barriga Para a gente poder sentir O movimento fazendo efeito, beleza? Agora a gente vai virar de lado Tá? Vamos deitar de lado Vamos pôr o antebraço No chão Com a palma da mão no chão, tá? Deixa eu ir pra cá Assim O antebraço no chão Com a palma da mão no chão, beleza? O que a gente vai fazer? A gente não pode arreio o corpo assim não, tá gente? Vamos Prefiar com o corpo levantado, tá? E vamos, ó Subir essa perna aqui, ó Beleza? Pra quê? Pra gente sentir essa gordurinha aqui do lado, ó E ir embora Não dá tchau pra ela Tchau, gordura Vamos Vamos lá, gente 20 vezes Ah, desse lado 20 vezes do outro lado Beleza? Então vambora Beleza? Beleza? Vem de do lado Vem de do outro Beleza? Vou dar uma pausa E vou Beber água Façam o mesmo Com Peraí Beleza? Vem Vamos lá Vamos lá Gente, dá pra sentir queimando Dá pra sentir queimando, gente Ai, meu Deus Vamos lá, né? Vamos encerrar com... Encerrar não Vamos fazer Mais um abdominalzinho Só que a gente vai fazer Ai, qual é o nome? Remador É remador? Acho que o nome é remador Não lembro o que vem, mas acho que é remador Vamos fazer o remador agora E vamos encerrar com um ponte Ponte? Não Não é ponte Ai, meu Deus Eu vou mostrar pra vocês Eu esqueci o nome Mas a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá Vamos fazer o remador E depois a gente encerra com o outro Beleza? Então vamos lá Vamos esticar as pernas Vamos jogar os braços Lá pra trás Tá? A gente vai subir Quando a gente subir O braço vai junto Pra dar impulso E a perna Vai dobrar A gente vai subir, ó E abraçar a perna Beleza? 20 vezes Se quiser fazer 20 vezes 40 vezes Se vocês quiserem Faz 20 Pausam E faz mais 20 Beleza? Então vamos lá Feito As 40 vezes Vamos pro último Pro último Pra gente encerrar Beleza? Então vamos lá Vamos se posicionar De barriga pra baixo Vamos deitar Vamos deitar Vamos ficar deitados assim Ai A gente cansa Ai Como cansa Mas vamos lá Vamos lá A gente já está deitadinho aqui Não já? A gente vai Pôr o antebraço No chão Com as palmas Da mão pra baixo Ou Em formato De Tipo de soco Só que do lado Assim no chão Ou com a mão pra baixo Beleza? E o pé A gente vai Pôr ele assim A gente vai Tirar O quadril do chão Vamos contar 20 segundos Vamos dar uma Pausa de 10 E vamos voltar A fazer Mais 20 Pra gente acabar Com a chave de ouro Beleza? Então vamos lá Vamos se posicionar Vamos lá Lembrei o nome Gente Sabe qual é o nome? Prancha Acabei de lembrar o nome Vamos lá Vamos se posicionar E vamos contar Gente Não é bunda lá em cima Ó Retinho Beleza? Vamos lá Descansa Vamos contar Vamos contar 10 segundos Pra descansar Vamos voltar Acabou Por hoje Ai gente Tô cansada Vou dar uma dica Pra vocês Pra na hora Que vocês forem fazer Na hora Que vocês forem fazer Olha gente Que linda Que eu tô Olha minha cara Cheia de suor Olha meu cabelo Olha isso Olha isso aqui Quero fazer um coque Mas não é Vamos lá Deixa eu me Configurar Quando vocês forem beber água Que é a pausa antes Da abdominal Mas vocês podem optar Por fazer a pausa Depois da abdominal Entendeu? Porque assim Se você beber muita água Antes de fazer abdominal Na hora que você estiver fazendo abdominal Você vai querer fazer o que? Botar a água toda pra fora Então não tome muita água Não é pra tomar Pra saciar Seja não Entendeu? É só pra dar uma molhada Na garganta Pra acalmar o coração Que tá sendo acelerado Olha aqui gente Esse cabelo E aí Não tome muita água Beleza? Pra vocês não sentirem Dura na barriga Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu estou todo desconfigurado Então vocês podem ver Pingando isso Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Compartilha com os amigos de vocês Ativa o sininho de notificação Pra toda vez que você tem vídeo Vocês serem notificados Gente Solta o dedo aí no like Cara Tem gente que é inscrito no canal E não tá deixando o like Vamos deixar o like aí Pra ajudar Entendeu? Comenta aí Tipos de vídeo Que vocês querem que eu faça Olha Eu tô doida pra trollar minha mãe Meu pai Mas eu preciso de ideias Eu quero que vocês Comentem aí Ideias de trollar A gente vai fazer com meus pais Beleza? Vocês comentam Eu vou escolher E vou fazer Pra vocês Vou gravar pra vocês Mas eu preciso que vocês Me falem o tipo de trollagem Que vocês querem Tá? Então comenta aí Gente Comenta 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 Porque eu vou Tá lá botando o coraçãozinho Pra vocês Tá? Vou lá tá vendo Todos os comentários Vou ver Os tipos de trollagem Que vocês estão pedindo E vou trazer pra vocês Gente Não só trollagem Mas Coloquem nos comentários Tipos de vídeo Que vocês querem Eu trago pra vocês Pra vocês Porque assim A gente tem vários pensamentos De vídeo Eu tenho vários pensamentos De vídeo Pra gravar pra vocês Mas Eu acho que A gente tem que gravar Eu tenho que gravar O que vocês me pedem Certo? Vocês me pediram Se arrumar comigo Ou eu fiz Se arrumar comigo Tá? É Então comenta aí Gente Que vídeo que vocês querem Tipo Ah Eu quero que Você chame alguém Pra te maquiar E tudo mais E você faça perguntas Pra pessoa que tá te maquiando E ela tem que responder Enquanto te maquia Beleza Ou sei lá Traga alguém Que faça massagem no cabelo Que faz um tipo de massagem no cabelo E que a pessoa possa trazer É Mostrar pra gente Entendeu? Ou a pessoa me passar E eu posso pra vocês Aí vocês decidem Mas comenta aí gente Comenta 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 aí Sem dó Sem piedade Pode comentar Gente Ignora Ignora aqui O A som de fundo É porque a televisão tá Tá ligada E eu esqueci de Tirar o som E eu tô sozinha em casa Então né É Beleza Enfim Comenta aí Tá? Que eu vou tá olhando Todos os comentários Deixa o like de vocês Mais uma vez Pedindo Ativa o sininho de notificação E compartilha com os amigos de vocês Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau